Como poderei dizer que foi por acaso De repente, quando eu vi, estava ao teu lado Teu amigo eu me tornei Fui entrando em tua vida pra valer Me encantei sem querer Se amor é decisão, eu decidi te amar Você veio em minha vida Pra me completar Em Deus iremos ser Lado a lado em qualquer situação Sinto em sua coração